O aeroporto de Congonhas precisou interditar uma pista novamente, mas desta vez o motivo foi a fuga de um cachorro. Pois é, o voo da Latam saiu de Cuiabá e tinha Florianópolis como destino. O animal fugiu na conexão em São Paulo. A pista precisou ficar fechada por alguns minutos, enquanto funcionários procuravam pelo cachorro. Dois voos foram atrasados por causa do incidente. Esta é a segunda vez em 10 dias que o aeroporto precisa ser interditado. No dia 9 de outubro, a pista foi bloqueada porque o pneu de um avião particular estourou. Corujão do Fazendão que atravessa toda madrugada comigo, estou aqui te esperando. Quando a gente fala agora de Fazenda, não tem como não falar de Fazenda News. Aqui tem convidado a Ceadíssima. Tem uma galera ali muito diversificada, né? Você não perde um detalhe de tudo que está rolando em A Fazenda 14. Não vai levar para o coração. Estou valendo um milhão e meio. A Fazenda News, aqui na Record News. A Fazenda News, aqui na Record News.